É meus amigos, beleza? Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu acredito para quem não aguentava mais a especulação do Gabigol ou no Flamengo ou no Palmeiras agora, depois dessa publicação do Vene Casagrande aqui, tá? A publicação diz o seguinte, o julgamento acabou. O Gabigol, atacante do Flamengo, será punido por 5 votos a favor e 4 contra. E isso acontece o quê? 2 anos de punição. Tá? Alguns torcedores aqui reagindo do seguinte, tá? Que absurdo, que doideira. O que aconteceu? Bom, o Gabigol foi julgado aí por uma questão de fraude no doping, né? Se eu não me engano, no exame antidoping. Se a gente analisar, mundialmente falando, o Pogba passou por uma situação parecida. Tá passando, na verdade, né? Eu não sei nem quanto tempo que o Pogba vai ficar fora de campo. Sei que 2 anos pro Gabigol hoje, vamos consultar aqui, se eu não me engano, 29 anos, né? Eu vou abrir aqui o valor do Gabigol. Gabigol, valor de mercado. Eu não sei se cabe recurso, se não, tá? Eu não sei como é que vai ser. Creio que agora ele não vai escapar de ficar fora dos gramados, né? Então, assim, ele tava nesse 27 anos, na verdade, né? Não dá pra falar que acabou a carreira do Gabigol. Obviamente, galera, eu tô com uma tela espelhada hoje, que esse celular aí ele espelha. Vai ficar tudo errado quando eu mostrar a tela pra vocês aqui. Mas, enfim, o Gabigol hoje ele tem 27 pra 28 anos de idade, né? Ele nasceu em 96. E aí, basicamente, ele retornaria aos gramados com 30 anos. Um jogador que já não tava ali na sua mais alta performance, né? Eu, assim, como a notícia acaba de sair, então, se cabe ou não recurso, eu já não sei. As pessoas estão falando aqui nesse momento que sim, que cabe um recurso, tá? Mas o Gabigol até o recurso não joga. Então, assim, enquanto não resolver a questão da punição do recurso e etc, o Gabigol ele não pode jogar. Ou seja, ele fica fora de campo. Então, agora, sim, muita gente deve estar se perguntando, tá, e como que fica o interesse do Flamengo? Eu acho que pro Flamengo hoje ficar com o Gabigol, o que que acontece? O Gabigol não vai conseguir pedir muita coisa pro Flamengo, né? Então seria, basicamente, mas ficou bom pro Flamengo. Se o Flamengo acredita no jogador, se o Flamengo acredita, por exemplo, que ele consegue um recurso na qual possa brigar por um, diminuir de dois pra um ano, então ele não jogaria esse ano, seria esse último ano de contrato do Gabigol, pro Flamengo ficou muito bom, porque aí ele consegue renovar sem pagar o que o Gabigol achava que merecia, sem ter muita loucura pra fazer esse modelo de aquisição pós-término de contrato, e aquela coisa, pro Palmeiras agora, pra quem, por exemplo, não aguentava mais falar a respeito de Gabigol, eu acredito que agora vai ficar mais tranquilo, porque não vai fazer nenhum sentido falar do Gabigol no Palmeiras por conta dessa punição de dois anos, né, podendo ser realmente dois anos ou um pouco menos do que isso. Então as notícias estão acabando de sair, né, então agora que o GE postou as notícias no Google, então acabando de sair, eu peço desculpa, tá, pessoal, o vídeo com a qualidade inferior é porque eu não tô, eu tô sem internet aqui, tô esperando o técnico chegar da Vivo, porque novamente um caminhão cortou os fios na rua, e aí a gente tá, a rua inteira aqui que usa a Vivo, tá sem internet. Então o Gabigol do Flamengo é suspenso por dois anos por tentativa de fraude no exame antidope. Então o que que diz a notícia? Que a Justiça Desportiva, tá, de antidopagem, considera o atacante culpado. Cabe um recurso, o jogador participou do julgamento nessa segunda-feira, então mais, eles prometem mais informações em breve, porém o Gabigol foi suspenso por dois anos, o julgamento que teve início na semana passada foi concluído hoje, na segunda-feira, e o atacante do Flamengo foi julgado nessa tarde pela Justiça Desportiva antidopagem, em sessão que durou pouco mais de duas horas, tá, e a pena começa a valer a partir do mês que vem, em abril, e cabe recurso. Agora, que cabe esse recurso, eu não acredito que vai, ele vai conseguir reduzir tanto assim a essa pena, né, essa punição. Sobre relembrar o caso, né, o Gabigol, ele foi acusado de dificultar uma realização de um exame, mesmo que tenha feito testado negativo, segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais da coleta se encaixa com fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo do controle, tá, antidopagem. Então, um dos relatos, né, dessa denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e não cumprimento das instruções. À exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino, às 10 horas. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 23, ou seja, ele tava tratando lesões, lembra? Então, ele tinha um problema ali de uma lesão, e aí, provavelmente, o que que eu imagino, tá, provavelmente ele tava tomando alguma coisa, né, que ajudava no processo de recuperação. Isso é o que eu tô, que eu acho, tá, pessoal? Não tô trazendo isso aqui como, estou falando o que é isso, estou garantindo o que é isso, mas é o que, linkando o que ele falou ali no PodPay, em podcast que ele participou, parte da temporada passada ele jogou ali, no sacrifício, etc, ali, alguns momentos da temporada, então, eu imagino, tá, que foi mais ou menos o nil ali essas situações. Bom, pro palmeirense, né, o que que isso pega, a questão do Gabigol, já que eu tô postando vídeo aqui. Bom, não vai ser ele o substituto do Hendrick, acho que a gente pode hoje cravar aqui, confirmar, né, então o Hendrick saindo no meio do ano já não é mais o Gabigol o atacante que o Palmeiras deve observar aí no mercado como uma possibilidade. Agora, ao Flamengo fica a grande dúvida, eu não sei se o Flamengo vai pagar pra ver, né, se, tipo, o Flamengo vai querer continuar com o Gabigol, podendo ficar, sei lá, uma temporada sem jogar, volto a lembrar, a questão do Pogba aqui, se a gente pesquisar rapidinho, ó, Pogba suspenso, suspenso, doping, foi quase a mesma coisa, quer ver, ó, o Meia Pogba está suspenso por 4 anos, né, o caso dele é bem mais grave. O jogador francês de 30 anos testou positivo para a testosterona sintética, substância proibida pela Agência Mundial de Antidoping. Ou seja, no caso do Pogba aqui, né, foi 4 anos, por quê? Porque, sim, foi comprovado que ele utilizou essa substância. E aí, cara, sinceramente, no caso do Pogba, 30 anos de idade, 4 anos suspenso, que eu não sei se ele vai cumprir esses 4 anos, acabou a carreira, né? Quando ele voltar, é, basicamente, ali pra, não, acho que nem volta. Pra ser sincero mesmo, acho que nem volta, ó. Ele está suspenso por 4 anos, né, ele pegou pena máxima após testar positivo, ou seja, a do Gabigol é metade dessa pena, ela, claro, se tivesse pego uma substância, podia ser a mesma coisa, né? Agora, no caso aqui, é, o Tribunal Antidoping da Itália aceitou o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping, as informações foram repercutidas pela imprensa italiana, isso daí faz pouco tempo, tá? E no caso do Pogba, tá? Foi em setembro de 2023, ele foi suspenso preventivamente, após a realização de uma contra-prova em outubro, o resultado foi confirmado. Então, assim, são situações diferentes, né? O caso do Gabigol, ele dificultou, ali, o exame. No caso do Pogba, foi encontrada a substância testosterona, né? A testosterona sintética, e aí a pena máxima é 4 anos. 4 anos, cara, dependendo da faixa etária do jogador, acaba com a carreira. 2 anos? Não dá pra falar que acabou a carreira do Gabigol se ele ficar 2 anos fora, mas é muito difícil o jogador, né? Ele não tá literalmente fora por lesão, ele ficar 2 anos, voltar perto dos 30 anos, jogando a mesma bola que ele jogava antes dos 27, né? Porque ele já não jogou, talvez, o que ele podia na última temporada. Então, eu queria saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários, se você ficou surpreso ou não com a decisão, comenta aqui embaixo. Hoje tem, inclusive, a live dos conselheiros, né? Ali, da oposição, a gente vai estar ao vivo, mesmo agora sem internet, eu tô montando um setup improvisado pra live de hoje. Conto com a participação de vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e muito obrigado pelos 100 mil seguidores lá no Não Importa o Que Digam. Agradeço cada um de vocês que é inscrito lá no canal de lives também, lá no nosso canal, que a gente faz transmissão ao vivo todo dia. Se você ainda não for inscrito, se inscreve lá também e conheça o nosso trabalho no Não Importa o Que Digam. Tamo junto, galera, até a próxima. E Gabigol acabou aqui no Palmeiras, pelo menos. No Flamengo, eu já não sei.